Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Este é o especial Natal e eu sou o vosso pai Natal, Alman. Comigo tenho uma rena, um duende e um anão. O Kiko Riklos e Fubrocas, nome pela mesma ordem. Olá. Olá, boa noite. Sinto-me lisonjeado. Esse Natal foi fixe, pá? Não. Não? Não recebeste as minhas prendas, pá? O Pai Natal não recebeu Riklos. O Pai Natal, se calhar, portaste-te mal durante o ano, o Pai Natal não quis nada contigo. Não, foi uma época bastante triste. Este ano. Ok. O Riklos claramente está a sofrer com a quebra do mercado. Como estamos todos, aliás. Exatamente. Mas, pá, isto é uma altura de felicidade. Vamos espalhar a felicidade. Nós tivemos no live do Arte Forte Café, no passado sábado, houve um encontro que eles fizeram com a comunidade, aquilo correu bem. Acho que foi a live maior que eles tiveram, quatro horas, mais duas horas depois em off, com caraças. Tive lá eu, o Pabrocas e o Kiko, o Riklos balou-se. O que é que vocês acharam? Foi fixe? Está com a comunidade? Eu gostei muito. Acho que foi. É, é, é. Apareceu lá pessoal, é interessante. Não aguantei as três horas, mas ainda tive umas quatro. É muito tempo. Aqueles gajos quando começam a live, como caralho, nunca mais acaba. Mas é bom, é bom. Fazem um trabalho porreira. Pá, até por lá, bastante pessoal que eu ainda não conhecia. Vamos tentar trazer aqui alguns ao Crypto Café para discutir cenas. Pá, mas não sabia que havia Bitcoin maximalistas ou minimalistas como o Kiko Dias em Portugal. É bom. Exato. Exato. Ah, em todo lado. E acho que não são poucos. Exatamente. É claro, desconhecia. Não desconhecia, mas gostei. Acho que é uma discussão porreira. Ok, então e o resto da semana? Pelo menos é uma discussão a César. Sim, sim, sim. César, claramente é a César. E o resto da semana? Te fizeram alguma coisa relacionada com o Crypto? Olha, eu estive a fazer uns contratos. Estive a acabar um contrato de betting, de waging, para fazer, tipo contrato de apostas, basicamente, tokens. E, pá, também escrevi um artigozinho, por isso ainda fiz algumas coisas relacionadas com o Crypto. Solidity? Sim, sim, exato. Exatamente. Master of Solidity. E o artigo era sobre o quê? Tive, pá, o artigo basicamente é, estive a digerir um pouco o que se passou no último ano, mais relacionado com a questão também do Satoshi, porque é daquele artigo que saiu sobre a potencial identidade do Satoshi e também com o mercado, ou seja, com a performance da Bitcoin contra as altcoins. porque eu acho que, eventualmente, ambos estes assuntos vão relacionar, ou seja, a identidade do Satoshi há de, eventualmente, impactar o valor e o preço da Bitcoin, quando se souber, caso seja o Adam Beck, que é o que é esse artigo que fala. Já, 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 vamos para o teu artigo, como é evidente. E vamos para ter também esse Adam Beck, já, agora esclarece aqui aos nossos ouvintes o que é que se descobriu esta semana. Ou se descobriu, quer dizer, pelo menos alguém que andou a investigar com muita fervura, chegou à conclusão. Exato. Basicamente, o que o artigo discuta é a potencial identidade do Satoshi Nakamoto, que é o Adam Beck e o autor, a prova mais, mais, mais pesada, digamos, daquela presente é uma, Exato, exatamente, é uma fingertip, uma fingertip, uma fingertip, desculpa, do, é claro, do compilador que foi, pá, que correu o código da Bitcoin, também foi o mesmo compilador que correu o Ashkaz, pá, ou seja, a pessoa que fez o Ashkaz foi o Adam Beck, portanto, é muito difícil ter a mesma fingerprint, desculpa, do, pá, do, ou seja, a mesma fingerprint do mesmo, do mesmo compilador, não ser da mesma máquina, pá, isso é ridícula a probabilidade de isso acontecer. Aliás, eu nem sei se é possível de isso acontecer, mas pronto. Portanto, pá, portanto, a partir de, pá, se esta evidência for verdade, a partir de... Sim, é engraçado, ele pega uma carada de assunções e diz que, por exemplo, os antivírus vazeiam, vazeiam a descoberta de novos vírus através dessa fingerprint, que é quando os hackers usam o mesmo computador para fazer vírus diferentes, mas acabam por assinar o malware, o fecheiro executável com a mesma assinatura e ele esteve à procura da compilação, da última compilação feita pelo Satoshi, não é? Exatamente. Comparou com uma compilação anterior do Ash Cash e chegou à conclusão que assinatura... Nem a última, foi a primeira, penso que até aquilo até se baseia na primeira. Pá, mas eu posso estar a enraer aqui, mas eu tenho a enraer. Uma delas, sim. A última, supostamente, era compilada pelo Satoshi. E depois eu consegui, que já era do Gavin. Do Gavin, é exatamente. Já. Estás um bocado robótico, Kiko? Estou. Está. É o micro. Está a funcionar a terapia à noite. Mas pronto, basicamente é isso, resumidamente foi isso. Ele apresentou outras provas, mas eu acho que esta é mais, acaba por ser a mais evidente e a mais difícil de negar, digamos assim. O Adam Beck já negou, entretanto, que aquilo não fazia sentido nenhum. Negou no blog do gajo. No próprio blog. Sim, sim, sim. Não houve uma alta, entre aspas, independente, que tivesse dito alguma coisa sobre essas coisas? Ainda não. Ainda não. Tem dois ou três dias o post, se calhar ainda é cedo. Sim. Olha, não, tem mais tempo. Eu também acho que o post é mais antigo, eu tenho a ideia que o post é bastante antigo. O post já é bem de setembro ou… É isso, é isso. Uma coisa assim. Sim, sim, sim. O post é mais antigo, o post é mais antigo. Mas, pá, mas pronto, mas basicamente aqui eu acho que o ponto… Pá, eu não vou… Obviamente que eu não vou… Eu não vou estar a filosofar se é verdade, até porque eu não tenho conhecimento técnico para dizer se é verdade ou não. Mas achas que é plausível? Sim, sim, é plausível e eu vou assumir que é verdade. Pronto, é mais fácil fazer isso, sinceramente. Ou seja, eu vou fazer isso, pá, para a lógica que eu apresento, que eu discuto no artigo, digamos assim. Pá, porque pronto, não sendo verdade, eventualmente eu acredito que vai descobrir quem é por isso. Acho que a lógica se mantém. Mas neste caso específico, caso seja verdade, pá, o que eu discuto é, primeiro, se é muito legítimo, ou seja, porque ele também é o fundador da Bloxstream, pá, e a Bloxstream pode não ter os mesmos interesses que a comunidade da Bitcoin tem, ou seja, a comunidade quer que a Bitcoin se torne uma ferramenta, pá, que seja útil, não só para combater inflação ou para guardar valor, mas também para ser um bom meio de troca. Ó pá, e a Bloxstream se calhar não tem esses mesmos golos porque eles estão a construir ferramentas à volta da Bitcoin para proporcionar isso, digamos assim, através de Lightning Network, através de Liquids e pá, whatever, coisas desse género, outros produtos basicamente. É pá, e portanto, pá, o que eu argumento é que o valor da Bitcoin, que já está, que já, que o mercado já mostra que está aqui relativamente às altcoins, ainda pode ser mais agravante por este fator, porque se realmente se percebe que os interesses de quem criou a Bitcoin não são alinhados hoje em dia com a comunidade, isto pá, pode ser um fator também que ainda pior, mas eu também discuto lá que não é nada disto que eu acho que vai fazer com que o Bitcoin desapareça, nem que o preço se caia, pá, acha que vai fazer com que o Bitcoin perca cada vez mais valor relativamente às altcoins, eu acho que pessoal. E tu, Riklos, achas que o Adam Beck pode ser o Satoshi e, caso seja, o que é que achas que isso pode implicar? Acho que há grandes probabilidades de ele ser o Satoshi há muito tempo, mas sim, sinceramente, acho que não implica grande coisa, é que já está há tanto tempo, já há essas suspeitas já há tanto tempo, não estou a ver a comunidade a insurgir-se com algum, enfim, com algum problema quanto a isso, sinceramente não estou a ver algum problema a surgir a partir daí. Ok, e tu aqui? Não sei, não estou a dizer, não estou, essa questão dos conflitos de interesse ou o que seja, pá, lá está, acho que sinceramente a comunidade vai usando, a comunidade utiliza as ferramentas que quer, se ele faz algum tipo de ferramentas que, sei lá, que goste mais ou que suporte e que só por ser, só por se vir a demonstrar que realmente seja o Satoshi que ganha em mais alguma fama ou alguma coisa do género? Epá, mas tu não achas que a Blockstream já é o ponto mais central, apesar do Bitcoin ser uma rede bastante descentralizada, mas a Blockstream sendo um ponto bastante central no desenvolvimento do Bitcoin, com o Adam Beck não se pode tornar uma espécie do que o Vitalik é para o Ethereum? Posso só fazer uma adenda já agora, antes de te responderes a regular, porque também é uma, também serve para acrescentar essa pergunta, é que eu acho, não expliquei bem o ponto, é que o conflito de interesses que eu estou, que eu há bocado estava a referir da Blockstream e do Adam Beck sendo o Satoshi, é que lá está, a partir do Satoshi teria interesse de melhorar a base layer, ou seja, a Bitcoin em si e não ferramentas que podem usufruir da Bitcoin, ou seja, que trazem mais valias para uma organização diretamente. Era mais por aí, ou seja, melhorar a base layer, por exemplo, aumentar o tamanho do Block, whatever que seja, a atualização é uma coisa mais significativa do que propriamente usar liquids para, para como sidechain, digamos assim. É só um exemplo, desculpa, desculpa, Malman e Ricos, continua. Não, tudo bem, mas lá está, se realmente, imagina, ele agora está mais focado no desenvolvimento do liquid. E, muito sinceramente, aquilo nem sequer tem muita utilização ainda. Certo. Portanto, vamos a falar é que se ele comprovasse ser o Satoshi, poderia ter mais aceitação ou utilização? Não, eu não digo por isso, eu digo é que acho estranho, tipo, porquê que o gajo que fez a Bitcoin não quer melhorar a Bitcoin em vez de estar a criar produtos à volta, tipo, produtos financeiros à volta da Bitcoin? Isso é que me faz uma confusão enorme, basicamente, assim, não entendo. Ah, ok, ok. Não faz muito sentido na minha cabeça, entende? Porquê que o gajo escreveu aquilo e não quer melhorar o protocolo? Ele propôs, ele próprio propôs aumentar o Block, porquê que, de repente, não quer fazer isso? Ou então, porquê que ele é razão lógica que o leva, tipo, a isso ser um problema tão grande para a Bitcoin no futuro? Já que, pá, muita gente na comunidade percebeu isso acontecer, ou pelo menos uma discussão mais acesa sobre isso, diria. É só um exemplo, é só um exemplo. Eu acho que isso, eu acho que nisso ele percebeu que não podia assumir o papel no Bitcoin como líder, nem podia levar o projeto por onde ele queria, porque, sozinho, porque isso implicaria que o resto da malta não ia estar a bordo, não é? Enquanto que na Blockstream ele podia fazer isso, se quer o incentivo está aí, mais do que isto se for ele, não é? Mas tudo parece indicar. Sim, mas, pronto, podemos fazer um hipotético. A questão é assim. E dizermos, fazermos o argumento pensando que é que é ele, pronto. Exato, sim. Ah, eu acho que aí, respondendo ao que o Fobrocas diz, eu acho que, por exemplo, na questão do tamanho do bloco, ou o que seja, parece-me ter havido uma concessão ao que a comunidade mais gosta, entre aspas, ou prefere, ou o resto dos core developers, quando digo comunidade não quero dizer utilizadores, mas aquilo que os outros developers acham que é melhor para o protocolo é manter o Block Size como está. se eu realmente estava contra no início, sinceramente já não sigo as opiniões dele nesse ponto para estar a dar um argumento, ou seja, de qual é que é a opinião dele agora, acho que simplesmente não é propriamente, não diria que é um mudar de opinião, mas é um cave-in àquilo que a comunidade prefere. Pronto. Na minha opinião é isso. Claro. Ou seja, ele também tem que ver, imaginando que é ele, ele viu que a comunidade não quereria isso, então mais vale seguir o que a comunidade quer e ter mais apoiados do que estar a forçar algo. Pois é, a comunidade ainda está dividida. Mas a mim parece-me que foi o contrário, não foi? Mas a mim até me pareceu que foi um bocadinho ao contrário do que aconteceu, ou seja, que a comunidade até criou um aumento do Block e depois foi um bocado forçado de não acontecer. Tudo bem, mas se foi, foi pelo resto dos developers. Eu quando digo comunidade, é comunidade de developers. Os miners, na altura, não tinham iniciativo nenhum. Então, isso implicaria em dar o seu cargo aéreo quase todo ficar obsoleto de hora. E acho que se a mídia era um incentivo do lado dos fichos, os miners não havia nenhum. Ah, mas eu por acaso diria que isso aí até era um incentivo extra, ou seja, se o Block fosse maior, eles até ganhavam mais fichos, diria, se calhar. Não, nem, nem, nem. Dá-se a ver hoje em dia que as fichas são mínimas, portanto, não. Se as fichas tivessem continuado como estavam antes, talvez. Ah, sim, mas as fichas, pá, ok, mas eu, certo, 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 eu percebo, mas lá está as fichas dependem muito do dólar válido da Bitcoin, portanto, basta ver um 10x que, pá, já é um valor bastante mais acentuado, não é? Porque, ah, é chora, eles ganham os mesmos em fichas em Bitcoin, mas esse valor não é o mesmo, não é? Portanto, eu acho que acaba, pá, no longo prazo por compensar, diria. Porque, no fundo, o que eu estou a dizer é que eles ganhavam mais unidades de Bitcoin por cada Bloco. Pronto, é o meu ponto. Se tivesses o Bloco maior? Sim. Mas não ganhavam, isso era preciso que houvesse mais transações. Pois. Mas eu estou a assumir que é o ver mais transações por Bloco, obviamente, não. Não, mas a questão é que tu com um megabyte de Bloco, quando queres entrar mesmo na transação tens que pagar mais, e acho que mantendo um megabyte por Bloco os mineradores ganham mais. Também acho que sim. Mas, por exemplo, aquilo, é assim, tu estás a assumir que aumentando o tamanho do Bloco que vai haver mais funcionalidades, ou que seja, ou mais interesse por parte dos utilizadores. Mais transações, não estou a assumir que eu consegui, não, 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 eu estou a assumir é que, imagina, o Bloco é maior, eu como miner, se está um Bloco maior eu posso lá meter mais transações, cabem lá mais transações. Sim, mas cabem mais transações com taxas mais baixas. Mas porquê que elas haviam ter taxas em um megabyte? Não, e não é só isso, atenção, e não é só isso, é, estás a assumir que o número de transações aumenta só porque o tamanho do Bloco aumentou. Claro, estou a assumir isso porque eu assumo que há sempre boete de transações no mesmo bolo, portanto, acho que é uma solução. Mas não há, eu estou a, neste momento não há. Não, não, ok, pronto, certo, hoje não há, pronto, ok, podemos dizer assim, neste momento hoje não há, mas pá. Sim, mas quando há, quando há tipo, cabo é de dias, cabo é de dias, cabo lá e basta aumentarmos um bocado, tipo, mais, mais gente a querer usar, pá, tipo, acho que sabemos o cabrito que eu não é propriamente, é claro, isso é o próprio beneficio. Eu dava-te valor, dava valor a esse argumento se tivéssemos com taxas super altas, mas o BTC não está com taxas super altas, o que tu me estás a dizer é que achas que se o BTC tivesse um tamanho de bloco maior ia haver mais transações porque havia mais pessoas a transacionar na rede e para além de haver mais transações era o número era tão maior… Não, 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 isso aí não foi bem isso que eu disse, mas isso é que por haver… Não, mas não, para a tua, para a tua solução estar correta tinha que haver mais transações. Não é, repara, não, eventualmente pode trazer, não, eventualmente traz mais, pode, não traz, pode trazer mais transações, porque simplesmente há posicionais, etc, etc… Mas é a única forma das FIIs aumentarem é haver mais transações se há um tamanho de bloco maior. As FIIs aumentarem, repara, eu não estou a dizer que as FIIs precisam de aumentar, o que eu estou a dizer é que mesmo… O que eu estou a dizer é que… Exato, porque ele vai ganhar mais, porque ele vai ganhar mais unidades de Bitcoin em cada bloco, eu não estou a dizer que as FIIs têm de aumentar. Não, porque isso só acontece se houver mais transações. Claro, e eu estou a assumir que… Porque há hoje em dia… Sim, mas eu estou a assumir que vai sempre haver mais transações que há hoje em dia, não é? Tipo, daqui a um ano há mais, daqui a dois há mais, daqui a cinco há mais, pá, é óbvio, não é? Posso concordar com o Furocas no sentido em que há pessoas que usam outras moedas porque o Bitcoin é caro para transacionar. Exato, exatamente, exatamente. Claro, não, repara, tipo, tens a prova disso, não é? O mercado, se não fosse assim, não tinhas a Bitcoin em 40% de dominância, tinhas muito maior, não é? Nós já tivemos membros da nossa comunidade no nosso telegrama perguntar que moedas é que eles haviam de usar para transferir, porque o Bitcoin era caro, enfim, uma exceção para outro. Portanto, claramente o Bitcoin falha aí. Sim, não, claramente que falha, tipo, repara, nesse ponto claramente que falha porque… Não, não, o que eu quero dizer é que… Sim, mas é que a pergunta dessas pessoas… Não sei por que não fazê-lo. A pergunta dessas pessoas nem é relativamente ao Bitcoin. As taxas das exchanges são mais altas. Agora, não é só nos relatamentos do Bitcoin, é as taxas em si, no geral, tipo, mesmo… Sim, mas achas que… Estamos a entrar novamente na discussão do bloco, estou mais ou mais a chegar para passarmos à frente. Mas não achas que se o bloco fosse maior, caberia muito menos transações noutro tipo de moedas, tipo de Bitcoin? Porque não precisavam… o pessoal não precisava de ir para o Bitcoin. O Bitcoin, mesmo hoje, eu acho que fiz hoje uma transação, acho que ainda parei 80 cêntimos. Mas eu aí até consigo perceber o teu argumento. O meu problema com o argumento do Furocas é que, acho que, pelo menos, foi isso que eu percebi do argumento dele. Ele não estava a assumir com mais transações. Não, uma cena é que imagina… Oh, Ricles, mesmo com as transações que tens agora, tu às vezes tens um backlog de 3 mil, 10 mil, 30 mil transações, não é? Se conseguisses meter mais transações por bloco, pelo menos este backlog logo não existia tanto, estás a ver? E tu não tinhas que esperar 20, 30, 40 minutos às vezes por uma transação. Ok. Esperavas 10, 20, não é? 2, 3 blocos, em vez de 4 ou 5. E isto tornou a coisa mais rápida. Eu percebo esse argumento contando que… Mesmo com as transações. Ok, como é óbvio, tu queres que a transação entre o mais rápido possível. Ok, tudo bem. Aí, sim, aí o BTC falha. Certo. Aí o BTC falha, obviamente. E pronto, e baixar as fichas. Só nisso, é a capacidade de poder pôr. Não… Porque eu concordo contigo, Ricles. Eu não acho que o Gora esteja mau. Estás a ver? E acho que meio a parte deste ano até foi um ano tranquilo nesse aspecto. Pá, claro que houve bueda, picos e tal. Super tranquilo, não, foi super tranquilo. Super tranquilo, super tranquilo. É isso que eu estou a dizer. Pá, não houve… Sem se fosse tivinho de fichas baixas, tranquilo. Agora, mas o meu ponto é… Ontem estava um 30, não é? À espera. 30 mil transações. Mas é que nem é só por isso, estás a ver? Certo, mas as fichas continuavam baixíssimas e eventualmente tudo foi confirmado com fichas super baixas. Só o meu ponto é esse, ou seja, as pessoas estão ok com o trade-off de tempo por dinheiro, porque senão pagavam mais. É pá, estão ok. Mas não podes melhorar o processo. Imagina, tipo, eu acho que o problema da Bitcoin é esse, é tipo, está ok. Ah, mano, não está ok, mas eu nunca gostei disso. Eu acho que é tipo, pá, há que melhorar. Pá, pode ocorrer, pode haver problemas de uma capa e isso tudo. Eu acho que as coisas têm de ser melhoradas. Tipo, pá, como é que nós não temos a mesma capacidade nem os miners, tipo, há 10 anos atrás. Qual é o centro de ser 1 megabyte? Isso faz um bocado de confusão, por acaso. Tipo, não quererem, tipo, pá, de serem tão, tão, tipo, de alguns developers de Bitcoin e serem tão, tipo, anti alguma mudança. Tipo, pá, eu não percebo. Porque eu acho que era uma, era, obviamente não é só, que essa específica não precisava de ser, porque realmente o currículo já é 100% verdade. Agora não está mal, realmente está super, está super tranquilo. Mas podia estar melhor, estás a ver? É só isso, eu acho que as coisas podem sempre estar melhores, basicamente. Pá, se calhar agora, claro que pode não ser por aqui, pode ser por outro lado, por outro ponto, etc, 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 e é o que é. Ah, isso, eu concordo com isso, atenção. A única questão que eu ponho é que não é, enfim, essas mudanças de código no Bitcoin têm a tendência de serem rejeitadas porque são consideradas, digamos… Não há consenso a 100%. Exato, certo. Não, é uma… é um political statement. Pronto, é o que eu quero dizer. Esse tipo de alterações não são… O senhor Satoshi disse que era um megabyte, é um megabyte para sempre. Pá, mas agora que a gente já sabe quem é o Satoshi e podemos lhe perguntar, tem a certeza que é um megabyte? Se calhar é… Exato. Exatamente. E tem essas vantagens. Voltando, já estamos aqui há muito tempo no debate do bloco, que é um debate já antigo e a gente daqui a 15 dias volta a ele. Pá, uma coisa que eu fico triste caso o Adam Beck seja mesmo o Satoshi é que eu não pensei que o Satoshi fosse um Bitcoin maximalista. Ok, o Bitcoin é o Bitcoin, é o principal, mas não haver inovação além do Bitcoin, pá, deixa-me confuso. E eu, claramente, estou a ouvir o Bitcoin maximalista. É mais por aí. Mas por outro lado está a desenvolver o Liquid e estavam a dizer ainda… Estavam a falar ainda agora dos outros projetos que ele pode estar a desenvolver aí qualquer coisa que me dá a bater certo, se calhar. Apenas que não quer é desenvolver as altcoins da forma a que estão a ser desenvolvidas atualmente. Ou as alternativas à chain principal, não é? Não, e a questão daquele… Pois, agora já… Ele se calhar não quer admitir porque não quer nem cá nem atrás de um bocadão. Dos tais. E também tem um milhão, pá. É um milhão? Ah, sim, é um milhão. É 4%. Sim. Exato. Estava a confundir o com o 4. Já, é um milhão. 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 Sim. O homem ia entrar assim para a paliça dos mais ricos do mundo. Isso é obviamente, já, isso é obviamente uma das razões, não é? E já, é tipo, olha, vamos atrás deste gajo que… Sim, é que retanto. Mas imagina, eu por acaso, eu discordo super a 100% desse ponto que é todos os fundadores de web criptoprojetos são bilionários e nenhum deles, tipo, tem esse problema. Portanto, acho que também não ia ser o Satoshi. Acho que o Satoshi não é igual, obviamente. Não, não. Sim, vais ter um momento de loucura. Tipo, vais ter um momento lá, lá. Não, mas o Satoshi não é a pessoa mais rica do mundo. Não acho que desaparece, estás a ver, como tudo na vida, tipo, há de haver outro assunto qualquer que mais interessante. Talvez mais. Ou alguma coisa, qualquer um vírus novo, ou qualquer um novo, então, tipo, eventualmente deixa de ser um assunto assim tão relevante. Então, não acho que ele alguma vez corresse perigo de vida, mas pronto, não me parece que fosse um problema para ele. Até porque se ele é o Satoshi, acho que pode gastar dinheiro em segurança, eu diria. Certo, certo, certo. É pá, por falar em pessoa rica, vamos então deixar o senhor Adam Beck de lado. Ou vocês querem acrescentar mais alguma coisa. Está o Adam Beck arrumado por agora. Exato. Voltando para a semana, quando ele confirmar que é mesmo o Satoshi. Exato. Já agora pode ser uma das nossas apostas para o final do programa, se ele vai confirmar ou não. Adiante. Fone em pessoa... Acho que ele, legalmente, não tem inserção nenhuma alguma vez. Concordo. Tipo, assumir. Concordo. É pá, Elon Musk, vocês viram que existe uma moeda chamada Flocky Christmas que subiu 3.500% porque o Elon Musk fez um tweet com o cão dele que por acaso chama-se Flocky. Não é isso. Não, porque ele vai subir. Mas isso não tinha sido já com o Flocky original? Foi só com esse Flocky Christmas? Pois bem, eu sei que o Ricklas esteve comigo quando houve uma pessoa nossa conhecida que disse que Flocky aqui ia ser a grande coisa porque estava em todos os aeroportos a fazer publicidade ao Flocky e parece que o pessoal do Flocky estava toda à espera que o Elon Musk fizesse um tweet a ZFlocky, que era para o projeto de subida. Eu sinceramente nunca mais ouvi falar de projeto, não sei se chegou a ser isso não. E também não tive curiosidade para ir ver antes deste programa. Mas fiquei assim um bocado perplexo. Além de haver uma moeda chamada Flocky que é simplesmente estúpida, agora existe uma moeda que é o Flocky no Natal que é simplesmente estúpida vezes 2. que está dentro das Memo Coins e que o pessoal anda a comprar. É giro. Mais uma? Sim, sim. Mas já levou o rabo. É pá, ao bocado tinha que ir de 48%, mas no final subiu 3.500. Ah, eita. Então está quase pronto. Está quase. Se calhar, ainda é uma boa altura para comprar. Até amanhã fazes vezes 10 outra vez. Depois volta a cair. É vezes 10 a distribuir aqui vezes 10 pelo CryptoCafé. Sim. É pá, temos que fazer uma coisa dessa semana, tipo um Flocky Café ou um Flocky Café. É claro, Flocky Café. Flocky PT, que é para quando o Elon Musk vier a Portugal e... E que ele dispara. E que ele dispara. A gente oferece-lhe um Condual Garba. Flocky Louca. Tínhamos oferecer um Condual Garba ao Elon Musk e fazíamos a moeda. Eu sei que ele aceitava. Envia-lhe metade das loucas. Metemos na carteira dele, sem ele saber como fazem com o Itálico. Comprou por... Exato. Que ele comprou por um milho de Itálio. É uma ideia. Isto é só uma parte. Eu gosto de olhar para o mercado quando ele é estúpido. E é todos os dias, não é? É o problema de cada dia. Pá, outra cena. E tem a ver com o que eu andei a fazer esta semana. Já vamos com meia hora, caraças. Pá, ainda temos 10 minutos para isto. O Kiko comprou um telemóvel. Mas temos algo. Há quantos anos? Compraste um telemóvel há quantos anos, Kiko? Comprei um telemóvel há 4 anos. Há 4 anos. Chegou-te há 15 dias, para aí. O Kiko comprou um telemóvel. Como onera? Fala-nos do teu telemóvel e porquê é que o compraste. E quais é que são as vantagens? Ó pá, é um privacy focus de fone. Corre em Linux. Tem aqueles switches para a câmera e microfone, Wi-Fi e essas coisas. Tudo aquilo que a gente pode precisar no dia-a-dia. No dia-a-dia, claro. A nível é de switches e tirafinos. Impecável. O que é que já fizeste com ele? Aliás, antes de mais, diz-nos qual é o telemóvel. Só para... Ah, é um livro-me 5. Um livro-me 5. É que tivemos mesmo boa tempo à espera dele. Tras-se o quê? Três anos? Era para sair no ano a seguir. Bah, transou-se dois anos. Toda a gente sabia que um ano era impossível, não é? Mesmo quando me meti na cena já sabia que um ano não seria que fosse para dois. Mas depois com Covid e tal, acabaram por ser quatro. Problemas aqui e ali. Eles aceitaram o Monero para aproveitar o hype na altura, não é? Porque eram ligados à privacidade. E muito bem. Muita gente como tu que investiu. Sim, porque isto foi na altura do Pump de 2017. E na altura... Ah, não sei. Eu usei para dois moneros, dois e meio, por aí. Dois moneros e meio... Ok. Pronto, para um telefone que custa... Já não sei, seiscentos... Ah pá, tu deste dois moneros por um telemóvel em 2021 com tecnologia de 2017? Não, não. Sim, eu dei em 2017. Eu pari na altura. E depois lá fizemos o que quiseram com o dinheiro. Não sei, devem ter trocado para... Trocaram para Bitcoin, obviamente. Eu diria que trocaram para dólares. Aquela gente só quer o nosso... As nossas criptomoedas, mas depois cagam na cripto e metem tudo em dólares. Não, eles precisam de dinheiro para fazer operações para pagar às pessoas, não é? Ou seja, salários e enfim. É pá, eu olhei para o telemóvel do Kiko e fiquei invejoso. Tanto que admiti que fiquei invejoso de ele ter um telemóvel no Linux. Fui a procurar um telemóvel no Ubuntu. Comecei por pegar na bola Fon, que é uma empresa que vende telemóvel já com Linux, com Ubuntu e outra distribuição. E mandei-lhes uma mensagem e perguntasse se eles não aceitavam Monero, visto que eles supostamente advocam privacidade. Eles responderam-me que neste momento não aceitavam nenhuma criptomoeda, mas que iriam ver com a parte comercial. Iam pensar no assunto. Iam pensar no assunto. Entretanto, não me voltaram a dizer mais nada, como é evidente. Pensavam no assunto e não. Exato, possivelmente pensaram no assunto e disseram que não. Eu então comecei a procurar um telemóvel que desse para meter o Ubuntu. Porque já fui ver a base de dados. Procurei telemóvel, que por acaso é o meu telemóvel principal e é até um telemóvel fixo, ano pelos 6. E comecei pelo OLX a ser chato e a mandar mensagens a pessoas a perguntar se elas não aceitavam Bitcoin ou Monero. Das 21 mensagens que mandei, 18 delas disseram-me que não, ou que aceitavam euros, ou para trocar por euros. Um deles disse-me, epá, troca por euros e depois fazer o meu negócio. Não, esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é pagar em criptomoeda. Um deles foi engraçado. Foi do negócio mais caro de quem eu mandei mensagem, mas já estava um bocado desesperado. Em que ele disse-me, primeiro disse-me, epá, não, não, só aceito euros. E eu, epá, então, ok, obrigado, boa noite. Ele passado um bocado mandou-me mensagem, epá, por mais de 30 euros eu aceito Bitcoin. Não, também não. Entretanto, dos outros dois que me responderam, acabei por fazer um negócio com um deles. Fui levantar hoje o telemóvel. Paguei em Bitcoin. A pessoa utilizou uma carteira que eu nem sabia que funcionava como carteira, mas evidentemente funciona. Utilizou a Binance. Existe carteira da Binance? Ou aquilo é o Exchange normal? Existe a Trace Wallet. E é da Binance? Ok. Pá, eu vi que a pessoa estava um bocado confusa porque, lá está, eu tentei com que aceitassem Bitcoin ou Monero. Queria uma coisa ou outra. Eu acredito que eles também tenham Monero. Mas ele só quis Bitcoin. Entretanto, ele perguntou-me qual da rede de Bitcoin é que era. E quando estive com ele é que vi que ele queria estar a perguntar se era Bitcoin, Bitcoin SD, Bitcoin Cash, outro Bitcoin qualquer. O que, pronto, as pessoas ainda não estão preparadas para tanta rede. Pá, fiz um negócio e paguei com a Mono Wallet. E a pessoa foi simpática e acreditou em mim. Porque, lá está, fazei as coisas da última hora. Não, espirou. Não, transferi. Para confirmar-se. Exatamente. Não, transferi o dinheiro para a Mono Wallet. Cheguei ao pé da pessoa antes das seis confirmações. E a Mono Wallet, enquanto estava a confirmar, deixou-me fazer a transação. Que supostamente só sai no fim de confirmar, não é? Mas do meu lado parecia que estava tudo feito. O que é giro. Apesar, pronto, é um bocado esquisito porque a pessoa do outro lado não recebe nada. Mas não recebeu nada por causa da carteira dela. Não é por causa da tua. Não, porque a minha carteira ainda não tinha as seis confirmações do Bitcoin. Eu tinha Bitcoin a receber na minha carteira. Mas se tu enviaste, fez uma transação e estava na blockchain. Não estava, era na carteira do cliente. Não pá, deu-me a entender que eu fiz uma transação e ficou na Mono Wallet à espera das seis confirmações. E depois fez automaticamente. Pelo menos foi a impressão com que eu fiz, com que eu fiquei. É pá, só fazer aqui uma conclusãozita rápida. Sim, de 21 pessoas, três aceitaram. Isto é para aí o quê? 5%? 10% talvez. Não é mau. Não é mau, não é mau. A maior parte das pessoas, pelo menos, não me perguntou o que é que é isso do Bitcoin. Já todas estavam. Exatamente. Sim, sim. E no fim compraste-te lá. E no fim comprei-te lá. É um belopado. Sim, 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 sim. Consegui fazer uma compra utilizando criptomoedas. Apesar de ainda não ser fácil. Ok. Do jeito não sei. Por acaso, voltei a meia boa. Vai ser que está a meia mais cara da toda a história. O do Bitcoin é mais cara que a come. Deixa lá. Por acaso, voltei a meia boa ou é o LG? Não, porque eu comprei aquelas menores de moneda 50€ cada. Pronto, ok. Deu para recuperar. Olha, o Kiko tem razão. Já me lixaste. Eu estava a dizer, vou voltei a meia ou... Com menos de 50€. E os monedos tinham sido minados. Por isso, pronto. É tudo lucro. Fizeste um negócio que ainda melhor com o meu. Sabes que eu, por acaso, já agora continuando, depois passei num centro comercial, onde tem aquelas lojas que compram e vendem coisas em segunda mão, e vi lá o telemóvel 50€ mais barato. Podia ter pegado em euros e ter poupado 50€, mas não, eu quero gastar Bitcoin. Já vos disse, eu gosto de gastar cripto. Fiz por gastar cripto. E tenho a certeza que 18 pessoas ficaram a pensar, eu podia ter feito negócio e não fiz porque não sei ter cripto. E agora tenho aqui um telemóvel negativo e ter que não serve para nada. Não, podia ter ganho mais 50€, mas como não sei ter cripto, não ganha. Estava a dizer, eu voltei a meia ou a OLX, ver o que é que há por criptomoedas. Há pessoas que já aceitam criptomoedas, por acaso estava lá um drone, o gajo aceitava Bitcoin, eu tentei forçar a pessoa a aceitar a mão negra e ele não quis, portanto não fiz negócio. A maior parte das pessoas que aceitam cripto é para mining rigs, que no fato é lá é pessoas a montar mining rigs e a querer vender aquilo. Sim, para mining é onde se encontra a mais malta a aceitar. Mas foi das primeiras coisas a ser vendida com cripto também. Certo. Normal. Temos que ir lá um dia. Um dia destes eu vou perder mais 3 horas no OLX a falar com essas pessoas que montam e vendem mining rigs para trazer o meu cripto ao café. Pronto. Sagrada OLX completa. Mais cenas. Vocês viram a cena da Turquia? O que se está a passar com a Turquia? Vou fazer só aqui um resumo. Parece que o pessoal que pede empréstimos na Turquia agora é obrigado a assinar um papel onde prometem não pegar no dinheiro nem empréstimo para comprar dólares, ouro ou criptomoedas. Há que não sair nem do país. O que é que vocês acham disso? É uma boa tentativa. Exato. É uma boa tentativa. Acho que é uma boa tentativa de esperada. Sim. Acho que é um mau sinal para a Turquia, não é? É um sinal que eles estão na merda. Exato. Quando são obrigados a fazer cenas desse género. Eu encontrei um post no Reddit de uma pessoa que está na Turquia e diz que fala-se em que em vanir as vendas em P2P, já começam a falar disso, que eles lá querem mesmo acabar com isso e penalizar os vendedores, ou as pessoas que negociam, entre 3 a 5 anos de prisão. O que não é mais P2P cripto? Sim, sim, sim. Tipo na rua, por fim. Exatamente. Tipo local bitcoins. Pai, duvidos que isso resolve, pois boa sorte. Acho que vai levar o bitcoin a ficar mais escasso e mais caro, que é bom. Por isso. Obrigado. Sim, ele passa o reforço, é o caso do bitcoin. Exato. Certo, reforço. A pessoa estava a dizer que a única maneira que ele depois vai ter de ter moedas vai ser a minar, o que é triste. Isso não é bem verdade, porque as pessoas vão continuar a transacionar P2P, portanto. Sim. Aliás, o incentivo até é maior, não voltares para a lira. Ficas sempre no bitcoin porque não queres arriscar, tipo, converter bitcoin e ser apanhado. Portanto, nem vais ser de bitcoin. É o one-way ticket. Certo, o problema é que ela está, lembrando-me aqui... Eu começo a ver, o que é que eles não fazem com o mal salvador? Porque ainda têm a moeda deles, não é? E acham que conseguem. Diria que têm um bocado mais de liquidez do que o salvador. Pois, como ainda têm a sua própria moeda, não é? Ainda conseguem manipular, imprimir mais e tal, se é preciso. O problema deles é esse, é que a inflação lá parece que está estúpida. Sim, sim. Pois, mas continuam a fazer como acham que toda a gente faz. Eles olham para os americanos e eles olham, pronto, é assim que se faz, imprimir mais. Ou seja, se alguém quer ver que ele agora está inflacionado na Turquia, é uma boa turma e liga-se a dinheiro. É pá, certo. Eu não sei se quer ir para a Turquia, mas pronto, isso é outra questão. Exato. Não sei, como é que aquilo está, aquilo está um bocado, um bocado é bonito. Não, não foi lá, mas dizem que é bonito. Ia, ia, dizem que é bonito, ok. Temos que pensar nisso. Sim, se calhar é melhor ir agora, antes que entenda. Antes fique pior ainda. Exato. E diz que é mais barato também para fazer certas operações e coisas do género. Tens que nos falar isso em off, que eu estou, se bem que estamos sujeitos de ir para lá com cripto e eles dizem que a gente não vai falar com cripto, não é? Isso aí é o que não vais fazer de certeza. Isso é um suicídio. Sim, porque estás sujeito a ficar lá três anos, não é? Ou, quer dizer, cinco, a gente fica louco, cinco, até deixares a cripto a toda. Exato. Estás a sujeito a ficar sem a cripto, que isso é mais chato. Certo, 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 certo. Pá, com a cripto. Tem que voltar. São pacíficos. Não sei o que a dizer assim, não sei, não faço ideia. Pá, está bom. Vamos então à nossa aposta do ano passado. Ver quem é que vai pagar aqui uma almoçarada. Vamos. Vamos. Estás convicto que não és tu a pagar carricos? Estou. Eu, por acaso, não faço ideia. Não faço ideia. Aliás, vocês já nem sabem quais são as apostas, mas pronto. Não faço ideia com as suas apostas. Então, o pior é o que paga o almoço, certo? Sim, sim, o pior é o que paga o almoço. Já agora, os nossos ouvintes que estão connosco, que só entraram em 2021, nós o ano passado fizemos uma aposta. Cada um de nós deu três apostas e pronto, fizemos as nossas betes. Quem tiver mais pontos, safa-se. Quem tiver menos pontos, vai ter que pagar o almoço à malta. E depois, nós quando combinarmos o almoço, falamos com a nossa comunidade para quem quiser juntar-se a nós. Se bem que quem perder, só paga o almoço aos outros três. A gente tinha falado que era leitão, mas eu não faço questão de ser leitão. Quem perder, depois pode decidir. A gente está a dar essa abenço. Quem perder, depois pode decidir onde é que a gente vai almoçar. Pá, apostas. Deixa-me cá ver quem é que é que é o primeiro. Sim, sim, sim. Estou só aqui a ver, acho que as primeiras são minhas. Ok, as primeiras são minhas. Pá, fundo Monero. Eu disse que em 2021 ia existir um fundo com Monero. Mãe. Existe, Kiko? Pá, que eu saiba. Não. Eu acho... Se existia, já existia. Que era um... Não me lembro do nome daquilo. Clearwater ou não sei o que. Bridgewater. Bridgewater? Não sei. Eu por acaso... Eu tenho a ideia que li que ia existir, mas estive agora à procura e não encontrei nada. Portanto, pá, o Kiko, o Rikos e o Malman não ganham ponto nenhum. O Furocas ganham ponto. Foi o Nick disse que não ia existir. Furocas, mais um. Ok, uma instituição financeira portuguesa anuncia que trabalha com criptomoedas. Houve alguma? Eu sei ou não? Trabalhar, trabalhar, não há nenhuma. Não, mas aqui é anuncia que ia trabalhar, não é? Não trabalha. Era só um anúncio. É pá. Mas não. Financeira portuguesa. Quer dizer, caixa geral, tem NFTs. Não. A única coisa que tu tens mais próximo é o BCP ter um Head of Cripto. Certo. Fiz uma entrevista. Exato. Ok. É a única coisa que tu tens mais próximo de um anúncio de trabalhar com criptomoedas. Existe ainda outro que eu tivesse formulado ou de outra forma iria contar, que a minha intenção era, ok, uma instituição financeira vai tentar usar cripto para ter benefícios. Pá, não foi essa a formulação, portanto ardeu. Mas temos o Monte Pio que meteu o logotipo do Bitcoin na sua homepage, que claramente utilizou as criptomoedas para chamar pessoas. Mas eu acho que isso o Novo Banco também fez, a gente falou nessa altura que o Novo Banco era o Bitcoin, que na realidade não estavam nada relacionadas com o Bitcoin. Com o Bitcoin, exato. Ok, mas isso já era... Já não me lembro. Mas isso é um anúncio então? Achas que conta? Para a formulação? Sinceramente não. Pronto, ok. Sinceramente não. Enfim, nos bastidores há um quase. Mas só se vai concretizar para o ano. Portanto, este ano não houve nada. Ok. Pá, pronto. Claramente o Riclas e o Fubrocas têm aí mais um ponto então, que vocês disseram que isso não ia acontecer. Eu e o... Não, desculpa. O Riclas e o Kiko. Fubrocas e o Malman tinham dito que sim. Ok. É isso. Acertei uma lá. Opa, mais uma do Malman. O Malman disse que um dos dias de 2021, o Monero ia ter pelo menos 30% das transações diárias do Bitcoin. É pá, claramente não se concretizou, mas... Acho que esteve longe. Não, tenho a dizer que houve uma altura em que nas transações confirmadas teve perto dos 24%, o que não é mau. Depois olhando para as transações diárias, o dia com mais transações de Monero foram 40.194. Nesse mesmo dia o Bitcoin teve 230.000, o que dá 17.4%. Pá, chegou a metade. Não é mau. Não é mau, não é mau. Neste aqui, só o Malman não ganha nada. Vocês ganham todos. Nice. Ah, esquece. Vamos continuar o Malman. Então vamos passar para as apostas do Fubrocas. Pá, o Fubrocas disse que o Ethereum ia ter 40% do market cap total das criptomoedas todas. Quanto é que foi no piso? Eu não sei se não chegou isso, peraí, deixa-lhe a ver. Estou curioso. Foi 20%. Foi um bocadinho mais de 20%. Desculpa, 40%. Foi 20%. Foi 20 e tal por cento. 20 e pouco por cento, é verdade. Vale, falhei. Por metade. Por metade, pronto. Para como eu, também ali em cima, também foi por metade. Exato. Neste aqui também ganhei um ponto. Só o Fubrocas é que tinha dito. Sim. Um banco central de um país democrático vai ter moeda no seu tesouro. Aqui depende se a gente considera que aquela salvadeira é democrática ou não. Exato. Pá, eu vou considerar que sim, provavelmente foi o que fiz essa aposta, portanto. Certo. Eu dava esse ponto para o Fubrocas. Eu também dava. Também dou o Fubrocas. Eu acho que a democracia não é preto e branco. Exatamente. Exatamente. O Fubrocas é o único a ter um ponto nesta. Foi ele o único a dizer. Ah, está? Aliás, acho que estou aqui a ver. Nas apostas do Fubrocas, só tu é que apostaste. O resto do pessoal disse tudo que não. Mas pronto. Nesta aqui ganhas um ponto. Última aposta do Fubrocas. Que o X ia fazer 100 vezes em relação ao Bitcoin. Pá, eu estive a ver o gráfico. Não encontrei o gráfico Bitcoin para a X. Fez mais, fez mais. Fez muito mais de 100 vezes, por isso. Pá, repara, o X saiu a um satoshi e hoje vale 500. Whatever, por isso. É pá, mas era de 2021. Era do último dia para... Sim, sim, mas eu... Ah, está bem, está bem. Mesmo de 2020. É pá, eu estive a ver em dólares. Em dólares fez 50 vezes. Hava um centen e passou para 51. Teve o alta em maio a 51. Mas vem da Ransom Bitcoin. Deixa-me ver a Ransom Bitcoin também. Não, não, tens razão. Não fez 100 vezes. 100 vezes, por si Deus. Em Ransom Bitcoin no último ano não fez, não? Fez... Desde o início fez, mas... 26 vezes. Não, não, mas era no último ano. No último ano tu fez 26 vezes, a verdade. Não fez 100 vezes. Tens razão. Perdi a aposta. Aliás, 20... Certo, esta aqui perdeste. Pá, 26 vezes é brutal. Mas pronto, não é 100. Não é 100. Gente, fez... Se fizermos dar um valor... Só 25 vezes. Só 25 vezes. É que se me presta. É verdade. Estou desíduo. Vai tudo para o lixo agora. Pá, Kiko. Agora vamos às apostas do Kiko. O Kiko disse que Monero ia chegar aos 1000 dólares. Quem é que você achou que eu perdi o que sim? O Kiko. Kiko, certo. E o Malman. E o Malman. E o Fobrocas também disse que sim. Foda-se. Vocês puxaram-me. O aposto que eu queria dizer que mesmo vocês puxaram-me. Como era-lhe. Depois chegou a metade. Evidente. Depois chegou a metade. A gente chega a metade das apostas. Não sei. Pá, nesta aqui é só o Riklas ganha um ponto. Pá, mais uma do Kiko. Do... Sim, do Kiko. O Bitcoin não passa dos 30 mil dólares. Essa aqui é uma dúvida. Também está. Está. Minha esta metade, sim. Opa, nesta aqui é só o Kiko que fica de fora. Nós todos ganhámos um pontinho. Como é evidente. Pá, mais uma do Kiko. O Tedder vai colapsar. Certo. Parece que tem umas penas que não se tem a realizar. O Fobrocas deu-lhe isso, mas ele também disse que sim. Também disse que sim. Também disse que sim. Porquê que eu ia dizer que sim, caralho? Que burro. Epá, o Tedder se tornou colapsou. Como neste momento vale 78 mil milhões e está em quarto no market cap. Pronto. Kiko, mas é para o ano, é para o ano. Um pontinho para mim e um pontinho para o Riklas. Está reunido. Depois tenho que somar-me. Está mais ou menos equilibrado, acho eu. Vamos lá. O Curriclas apostou. Em 2021 vai existir uma empresa no SP500 com Bitcoin no tesouro. Eu estou confuso com essa formulação. porque eu acho que quando a gente fez essas apostas, a Tesla já tinha. E a MicroStrategy também, acho eu. Mas a MicroStrategy... Exatamente. A MicroStrategy... Fizemos essa aposta, estás a ver? A formulação era essa. Era tipo para além da MicroStrategy. Agora, eu tenho ideia que a Tesla já tinha em dezembro. Já. Já que só não se caram em janeiro. Acho que... Eu acho... Pronto, eu não sei. A formulação foi esta, portanto... Pois, é um pouco estranho. Exato, é um pouco estranho a Tesla ter e a gente formular dessa forma. Também é verdade. Espera lá. Já agora a gente confirma isso no estante. Confirma lá que é... Aqui só o Riklas... Desculpa, só o Kika ficou de fora. Pois, isto foi só anunciado em Fevereiro. Então, estás a ver. Ganhaste logo a porta. Isto foi anunciado em Fevereiro. Mas eu ia dizer mais. É que para além disto, a Square também tem. Portanto, temos duas. Ok. Então, é mais um ponto. Até podia ser mais dois pontos, mas não. Mais um, que é para não... Não, não. Para o Kika não ficar muito prejudicado. Foi o único que ficou de fora. Pá, mais uma. Nenhuma instituição financeira tem licença de ativos virtuais. Mas... Já, confirmou-se. Um pontinho para o Kika e outro para o Riklas. Realmente. Eu já ouvi dizer que eles já não atentaram, mas que o Banco de Portugal está a ser extremamente rigoroso com eles. Não sei quem é que anda a tentar. Estes como são os ouvidos. Portanto, é o que é. Segundo a formação do Riklas, não existe nada. No máximo, vai existir três licenças de ativos virtuais. Acho que confirmou-se que são três. É a criptoloja, o Mindcoin... Isto é que acertei no número exato. E o Digital Assets, sim. Não há mais nenhuma coisa, não. Que se saiba, é só estas três. Mais um ponto para o Furocas e mais um ponto para o Riklas. E pronto, foram as nossas apostas de 2021. Vamos ver quem é que pagou para o almoço. O Furocas tem cinco pontos. Eu acho que foi roubado. O Riklas tem dez pontos. E aí? Já te safas. Já estás à frente do Furocas. Ora, vamos ver o mal, mano. Porra, não tenho pontos ninho. Acho que tenho quatro pontos. Porra, já estou lixado. Vamos ver o Kiko. Acho que o Kiko também tem quatro pontos. Dividimos isto. Paga o Kiko e o... Paga os dois. Sim, sim. Eu depois vou confirmar. Eu apontei isto aqui em cima do joelho. Eu depois vou confirmar. Mas a partida... A partida... A partida... O Riklas está claramente de fora. Dez pontos. Claramente tens melhor visão para o mercado que a gente. Para o mercado, não. Tens melhor... Tens mais sorte. Isto não é tudo uma questão de sorte. Não estou valenciando isto. Isto é safado. É safado. Sim, sim, sim. O Furocas, pelos vistos, vai-se safar. E eu e o Kiko. À partida vamos dividir isto. Mas pronto. Depois, para a semana, confirmamos. Acabou a ver mesmo aqui as contas com calma. Tiveram o melhor número de pontos? Sim, quatro cada um. Reis. Que é ótimo. É melhor... Acho que fui enganado. Vou ler isto bem. Vou ler isto bem. Acho que fui enganado. Eu acho que tinha mais pontos. Para a semana fazemos as nossas apostas. Já estamos aqui com uma hora. Portanto, fica para a semana. Já agora vamos fazer aqui o anúncio que falámos na inícia. Mas aí, o que eu acho justo é, vocês pagam, cada um vai pagar um almoço diferente. Epá, não, não, não. Acho que... Acho que não. Acho que aí não. Não concordo. Não sei porquê. Isto fica dividido. Acho que o Ricos confirma, concorda contigo. Mas 50% não é 51. Confirmo que 50% não é 51. É 51, exatamente. Não me buscou mais do que 50% de votação aí. Gente, estávamos a falar há pouco. Vamos para o ano que vem tentar fazer mais entrevistas em inglês. E vamos tentar fazer aqui uma espécie de spin-off do CryptoCafé. Continuar com o CryptoCafé em português. E ter mais uns episódios em inglês com Malta. Malta noutros projetos. O que vai ser engraçado. Vamos ter mais episódios para inglês ver. Exatamente. Em inglês e qualquer pessoa que fale inglês. Mas muito bem observado, Ricos. Obrigado. E além disso, vamos ter uma espécie de patronato para o pessoal que quiser ouvir as nossas gravações. Nós não somos muito fortes em lives, como vocês sabem. Fazemos live uma vez por outra quando nos apetece. Mas estamos a pensar em abrir a possibilidade de fazer uma espécie de Patreon. em que vocês podem, quem quiser, através de um custo simbólico, ter NFTs do CryptoCafé e assistir às nossas gravações quando quiserem. Portanto, estejam atentos para o ano. Este ano, acho que foi um ano muito bom no CryptoCafé. Tivemos um crescimento fixe. Acho que nós aqui concordamos que o projeto está aí por um caminho porreiro e estamos a ter uma comunidade muito fixe de pessoas que estão aqui para a cripto, querem aprender sobre a cripto e têm muita coisa para ensinar também. Portanto, esperamos para o ano continuar a crescer com o projeto, continuar a fazer conteúdo para que vocês possam consumir. Obrigado por nos ouvirem e até para o ano, não é? Até para o ano. Até para o ano. Beijinhos a todos. Um abraços também e boas saízas. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCaféPT. E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.